A Academia de Judô Sokolovski participou de um campeonato brasileiro, fase regional, que aconteceu no último final de semana na cidade de Egiparaná. Teve participações de atletas de todo o Brasil. João Vitor, atleta da academia, fala da experiência de ter participado e conseguiu ser vice-campeão, trazendo uma medalha para a cidade de Rolim de Moura. Nunca tinha participado de um campeonato com tantos atletas de nome, atletas conhecidos, atletas até da seleção brasileira, em que realmente os combates foram acirradíssimos, todos os atletas bem preparados de vários outros estados. E graças a Deus eu consegui sair com uma boa colocação no pódio. Quando vocês vieram na última vez, eu tinha sido campeão da seletiva para participar desse campeonato. E a preparação tem sido intensa, treinamento intenso, com os colegas de treino, com o sensei, sempre ali, às vezes, caindo, levantando, alimentação regrada para focar mesmo para a competição, para chegar e conseguir bons resultados. A preparação é intensa sempre, treinamento intenso sempre, compromisso com o judô, judô é compromisso, é disciplina, é estar ali sempre na linha correta, no caminho certo, e praticando o tempo todo, mantendo um foco, lembrando que mesmo a gente caindo, às vezes, porque acontece, competição, treinamento, a gente sempre cai, sempre lesiona, mas lembrando que a nossa vontade de ganhar é sempre maior do que tudo isso. O atleta Rian Martins, juntamente com o seu professor Jefferson, fala da oportunidade de ter participado, representando a cidade de Rolim de Moura. Para mim foi uma felicidade grande, né, estar em uma competição tão grande que nem aquela. Preparei bastante para mim chegar lá e tentar ganhar, mas não foi dessa vez, né, estava bem puxado, bem difícil, e foi isso. Para mim foi uma honra estar lá participando, muita experiência. Com essa experiência que você participou lá, agora já dá de se preparar para os próximos campeonatos, né, Rian, que você sabe que quando vai participar de uma competição dessa de grande porte, vem atletas aí de alto nível de todo o Brasil. Sim, peguei uma experiência muito grande, vou voltar agora para a academia, começar a treinar firme, que o próximo campeonato, se Deus quiser, voltar a ganhar. Eu também estava competindo juntamente com o meu irmão, eu fui disputar terceiro também, mas não consegui ganhar a disputa terceiro, mas foi uma competição muito gratificante, né, ver aquele pessoal de fora, a gente competindo no mesmo nível que eles. Então agora é só voltar e voltar a treinar mais forte para o próximo ano, se Deus quiser, a gente ser campeão lá. Esse é o regional, região 4, né, que participa o Acre, o Brasília, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e Rondônia, né. Então acho que sempre está importante a gente estar participando, e a academia vai estar sempre participando dessas competições e buscando melhorar cada vez mais.